E aí galera, então estamos de volta nos mods do BNG Drive para continuar a nossa série É isso aí, nome da série Avaliando Mods do BNG Então é o seguinte, hoje estamos com o Mitsubishi Lancer GSX, se eu não me engano Não tenho certeza se esse, mas a gente já vai descobrir Enfim, vamos dar uma boa olhada aqui no carro No começo a carroceria está bem bonita, está com umas rodas bacanas Nada demais o carro por fora Vamos dar uma, os faróis de luz baixa e luz alta, tudo a mesma coisa, ok, tá bom Vamos dar uma olhadinha por dentro, na interna, nossa, mas é feio Com ele desligado fica bonito, agora com ele ligado fica horrível Funciona? Manopla do câmbio não funciona, só vai até a quinta marcha também A do freio de mão funciona, mas é muito feio Porque parece que está ali, sei lá, não dá nem para explicar Terna normal, ok Esse carro tem alguma interação? O que isso faz? Esse carro não parece ter interação nenhuma Ok, 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 ok E é isso aí galera, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Não se esqueçam, se inscrevam no canal aí Preciso muito do apoio de vocês, do likezão de vocês Preciso muito disso, esse joinha influencia muito Na divulgação do Youtube aí Beleza? No engajamento Deixa nos comentários aí, se vocês gostaram do mod Se vocês não gostaram do mod Se acha que falta alguma coisa para avaliar Ou qual outros mods Vocês querem que eu traga aqui Antes de vocês baixarem para saber se vale a pena ou não Vocês não perderem o tempo de vocês Beleza? E galera, assistindo os sininho de notificações aí Vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal Toda a semana, é isso aí Segunda a sexta, vídeo novo aqui no canal Não só de BNG Mas também de mais Summer Car E de outros aí que eu venho trazendo para o canal Beleza galera? Tudo séries aí, muito bacanas Muito divertidas no canal Vamos dar uma olhada agora, né Nas variáveis do carro Bom manos, como vocês podem ver Aqui tem umas variáveis até que interessantes Nós estamos usando esse aqui, GLX Tem o Stunner, o Race, o Rally e o Tuner Bom, de cara estamos testando esse daqui Depois vamos testar um Tuner e o Rally Já que aqui é um deserto Vamos aproveitar isso e testar o carro no deserto Muito bacana, muito bonito Vamos ligar para ver como é que é o barulho Barulho grosso, parece ser interessante Mas não parece ser nem um pouco de potência nesse motor Enfim, aqui é uma retinha bem longa Vamos dar uma boa testada nessa aceleração Tração dianteira Queimou bastante de primeira Queimou um pouquinho na segunda Ah, o carro até que se comporta em momento melhor que aquele Mitsubishi que a gente testou O Lancer Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Ah, viajei Viajei legal Muito melhor que aquele Eclipse que a gente testou Porque aqui a terceira pelo menos se desenvolve E naquilo lá eu não consegui nem botar a quarta É, aqui já nós botamos a quarta já Andando bem Vamos dar uma olhadinha por dentro É, normal O carro tá andando normal Tá bom Vai ser muito difícil botar a quinta acelerando tudo Porque O carro demora muito pra se desenvolver Como vocês podem ver Né Ó, botei a quinta O carro praticamente morre Tá Como é que ele é essa situação do freio? Não sai de traseira na hora da frenagem Isso é legal Isso é muito bom Se segura bem E agora Né Ah, a paridade O que que foi isso? Nossa Eu não entendi Será que o carro ficou reto ainda? O carro tá alinhado ainda Ah não Tá um pouquinho torto Mas caraca Eu não entendi o que aconteceu ali Viajado? Bah Completamente viajado Na moral Bom Uma situação meio diferente Que aconteceu, né Amassou as portas E do Do nada Assim, tipo Vamos lá Vamos viajar Vamos tentar entrar no posto mais rápido Aqui, ó Ai Quebrei a rota É Demoli com a rota Ok Bom Esse modelo comum aqui Não tem muito o que falar Né Vamos restartar lá no início Aí E vamos mudar pro Tunnels Pra ver se muda alguma coisa Ou se é só a carroceria Modelo Tunnels já tem um turbinho Né Já tem um Ó Um caninho mais esportivo Bonito Explode um pouquinho Ele muda por dentro? Mesma coisa feia por dentro Mas tá bonito, ó Acho que esse deve queimar um pouquinho mais de pneu, hein Ó, ó, ó 0.6 de pressão Mas já danificou o motor Puxa bem, galera Bah Ah, esse aqui anda um pouquinho mais que o outro Com certeza E puxa legal, ó Dá umas espirpocas no câmbio Vou dar uma reduzida de novo, ó Bacana, bacana Ah, gostei mais desse aqui É, gosto desses modelos Já vou poder passar a quinta no carro Sempre que eu faço a troca de marcha Ele dá umas explosão no campo Que eu chego no limite 0.6 de pressão Tá legal Né Não tá sendo um mod ruim Mas também não tá sendo o melhor mod Que eu já avaliei aqui Né Mas cara Pro Lancer Ele tá meio instável, tá Só pra avisar Ele tá bem instável aqui nessa parte Por dentro não faz barulho nenhum Mas ele não tem estabilidade Ele não tem estabilidade Mesmo Na reta Eu tenho que ficar o tempo todo Dando uma jogadinha com o volante aqui, hein É, ele não tá muito instável não Vamos dar uma reduzida aqui, ó Cara, ele freia bem Fiz um ponto-ataco ali, né Mas como ele é de frente, né Ele sai pouco Vamos ver se ele aguenta um pouquinho Da estrada de terra aqui do lado Tem umas ondulação braba aqui, hein Ó Vamos ver Tá indo Pegando umas ondulação meio nervosa aqui Baixei terceira É, o motor não tá aguentando, hein Até porque Bom, ele não tá superaquecendo Mas ele não tá aguentando Beleza Agora, galera É o seguinte Nós vamos testar O modelo Rally Porque já tem uma entrada ali Vamos mudar pro modelo Rally dele E ver o que acontece, né Estamos no modelo Rally Dando 1.1 de pressão O barulho já muda por completo Legal Quanto será que ele deve pegar, hein Vamos dar uma olhadinha Opa Tracionado na dianteira também Vamos ver se ele tem mais estabilidade Nossa, mas distraciona Bonito Ó Pegando 1.6 de pressão Esse aqui vem, hein E vem subindo o motor, ó Como é que ele é por dentro? Igual o outro Cara, em cesta ele já Esse aqui tem cesta Agora com muito ok Aí, ó Estourando os caneco Estourando com tudo E a freada É, ele não se perde Esse aqui é sequencial Vamos torrar Vamos torrar o carro Vamos levar o carro no limite E vamos pegar a estrada de chão Eita Caramba Olha aí Modelo de Rally Tracionando lá em quarta Esse aqui tem uma pressãozinha, hein Galera Agora vamos ver se vai aguentar Né O que o Opa Opa O que o outro aguentou, né Vou entrar, ó Entrei Opa Aqui tem uma curva Eu vou entrar, é nela Vamos ver se o Rally Faz uso o nome, né Aqui, cara Desertão Aqui, areia Trouxe é fofo Vamos ver como é que ele vai se sair Ó Ó Jogando areia para o outro lado Mas ele não está com muita facilidade aqui não, hein É A facilidade desapareceu Está perdendo fácil a traseira Tu pisa e ele não agarra Não tem aderência nenhuma aqui, hein Ah, mas nenhum carro tem, cara Os carros de Rallyzão Fogo mesmo Os fodidão Eles seguram, velho Eles têm os pneus taludos Borrachudos Para aguentar isso aqui, hein E alguns são tracionados nas quatro, né Na verdade, eu acho que aí é a maioria, né Ó Será que eu vou atolar? Não atolei Vamos pegar um Troço mito aqui Ó Vamos para o meio do cerco fechado aqui, ó Caraca O carro está vindo bem, galera Olha como ele aguenta Vamos subir, vamos subir Nossa Bateu a frente Não dá nada Tem que aguentar isso aqui É de Rallyzão Tem que aguentar a pressão Bora, tio Bora Ó, estou perdendo o para-choque Não dá nada Não quero nem saber Para-choque não serve para nada Nisso aqui Mas olha aí, galera Ele vem que vem, ó Tá vindo bonito Uh Ó, que pulo, hein É Não está ruim não, mano O carro é bom O carro é bom Ele ficou um pouco à frente Aê Liberamos Liberamos Cara, lá é pedregulho Velho Lá não Nem adianta tentar levar esse carro aqui Que não vai rolar Mas olha aí, ó O motor está vindo Na estrada ele anda um pouco melhor, né Aqui não é areia fofa Aqui é terra mesmo Batida Então ele está andando de boa Ó Aqui ele até embala, tá ligado Pedra, pedra, pedra Ó, ó É, para não dizer que o carro não aguenta Esse aqui faz uso o nome Ó, ó, ó Vamos, vamos, vamos Te mantém na pista, hein, cara Mantém na pista que você não vai te quebrar Ui, rapaz Uuu Quebrou a roda Tá bom Bom Manos Nota de 1 a 10 Eu diria um 5, tá Porque eu acho que poderia ter mais variáveis do carro Né Poderia ter mais coisas também Tipo, de rali poderia ser um pouco melhor Né Mas Não é um modo ruim Mas eu também não vou recomendar ele Tá Por quê? Porque realmente eu gostaria de ter mais variáveis E o modelo normal dele Poderia Ser mais bonito Tá Fora que a interna Eu também não gostei Quando acendi as luzes Ó Fica muito feio Fica muito distorcido Tá E eu não sei nem se esse aqui acende aquelas luzes ali Ó Acende Foi um ponto positivo Mas mesmo assim Eu ainda não recomendo Beleza É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam Deixa o likezão Se inscreva no canal aí E aciona as suas notificações Vídeo novo De segunda a sexta-feira Valeu E até o próximo E até o próximo E até o próximo